Se hoje, escuta a sua voz, não esqueça o coração. Se hoje, escuta a sua voz, não esqueça o coração. Se hoje, escuta a sua voz, não esqueça o coração. Se hoje, escuta a sua voz, não esqueça o coração. Porque o Senhor é um Deus grande, mais grande que todos os deuses. Suo é o mar, sua é a terra, são suas as cumbres dos monstres. Se hoje, escuta a sua voz, não esqueça o coração. Se hoje, escuta a sua voz, não esqueça o coração. Se hoje, escuta a sua voz. Se hoje, escuta a sua voz, não esqueça o coração. Se hoje, escuta a sua voz, não esqueça o coração. Se hoje, escuta a sua voz, não esqueça o coração. de coração extraviado não quer reconhecer meus caminhos por isso não entrarão em meu descanso se não escuta a sua voz e não estáis em coração